Sabe por que é que você tá aqui hoje? Porque Deus é soberano Porque é dele, por ele e para ele todas as coisas E é por ele que você veio É por ele, é dele e para ele Mesmo sem você entender nada Eu queria que você batesse no seu peito Com muita vontade E dissesse assim, eu faço parte dos sete mil Eu não me prosto Balança a cabeça e diz assim, eu não me prosto Eu não me prosto É o verde, o número seis, abençoado Aleluia Eu faço parte de sete mil O Senhor me deu essa canção, pastor Cícero Esses hinos aí, Jesus Me deu em momentos Aparentemente trágicos Aleluia Mas Deus tem seus caminhos na tormenta Quando a gente tá meio desesperado Já vai chegar Ele diz, eu tô te ensinando um mistério aí E tu vai fazer o que eu quero Aleluia Elias tava meio desesperado Pediu pra morrer Aí, papai do céu Ah, Elias, ainda tem umas coisas pra você fazer Antes de morrer E ele disse, mas só tem ainda crente Tá todo mundo desesperado Aí, Deus disse, foi assim Tem não? Eu ainda fiz ficar sete mil Eu faço parte dos sete mil Eu não me prostro diante de mim Eu faço parte dos sete mil Eu não me prostro diante de mim Solta aí, abençoado Que aqui tem um monte de gente Que tá tentado a entrar na caverna Se esconder na caverna Mas papai do céu Trouxe pra cá pra dizer Depressão vai te parar Trisão não vai te parar Tristeza não vai te parar Porque você não é crente não Todo o que você quer deixar Ainda existe profeta em Israel O povo que não esqueceu O povo que não cederá A pressão de ser perseguido Por amor de ti Pode acordar e acertever Aquecer Pode aproveitar Se comer Pode o teu povo De ti esquecer Que eu estarei Eu quero que você declare Eu faço parte dos sete mil Eu faço parte dos sete mil Eu não me prostro diante de mim Eu faço parte dos sete mil Eu não me prostro diante de mim 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 O povo que não cederá a pressão De se perseguir, por amor de ti Pode a fornalha, sem te ver Aquecer, que já tá se aquecendo Já tá se aquecendo a fornalha Que só vai ficar bem, bem, eu gosto de correr Só quem tem eu gosto de correr Vai bater, vai me declarar Eu faço parte, dos sete mil Eu não me encosto, de onde vivo a mar Eu faço parte, dos sete mil Eu não me encosto, de onde vivo a mar Eu faço parte, dos sete mil Ele era me presto No diante de mim Para você Dos sete mil Eu não estou Se adivinhar Aleluia Oh meu filho, eu não vou pedir demais Levanta a sua morte E honra a sua posição Deus de Jacó Aqui eu sigo o Deus da minha infância Hoje eu te quero Vai renovando alegria Vai renovando alegria Vai renovando a porta de viver Vai renovando a porta Alegria 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 Sai da caverna Profeita Sai da caverna Profeita Sai da caverna Profeita Sai da caverna Tão tentou de parar Mas essa noite não vai Para dizer o povo Sai da caverna Profeita Sai da caverna Profeita Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Profeita Sai da caverna Sai daí, sai daí, recebe força da parte de Deus E sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí Eu faço parte dos sete mil Eu faço parte dos sete mil Eu faço parte dos sete mil